A América Latina chegou ao canal com a comédia Chilena sem fios. E tudo começa quando Pia chega em seu trabalho e nota que sua vaga estava ocupada por outro carro. Ao indagar a seu chefe Bastião, que não passa de um menino mimado, o que teria ocorrido, ele apresenta sua nova supervisora, Emília Dimitri, uma jovem youtuber que está bombando na rede. A partir daí, tudo vai de mal a pior. Sua melhor amiga, louca pelo ex-namorado que usa Tinder, não a ouve e vive mais no mundo virtual do que no real. Sua irmã, louca por gatos, valoriza mais os animais do que os humanos. Seus vizinhos fazem festas todas as noites até altas horas da madrugada. Seu marido não trabalha e fica o dia inteiro pintando quadros abstratos. E, seu enteado, um adolescente rebelde que não a respeita. A beira de um colapso nervoso, sem ter quem a ouça, Pia sente fortes dores no peito. Desacreditado em seu terapeuta, interessado apenas na próxima consulta, resolve recorrer a um tratamento alternativo, descobrindo que tal problema é causado por sentimentos reprimidos. A solução? Ela deve falar tudo o que pensa. Uma boa história, bem atuada, bem dirigida, engraçada, que faz uma grande crítica à nossa sociedade, que passa mais tempo nas redes sociais do que na vida real, e que valoriza, muitas vezes, as pessoas mais jovens, mesmo sem experiência alguma, e desvalorizando as mais velhas, ainda que mais experientes. Mesmo se passando no Chile, tudo se parece muito com o Brasil, como, por exemplo, as dificuldades no trânsito, os cenários, os personagens, entre outros aspectos. A minha nota é 4 de 5. E a sua? Deixe nos comentários. Se você gostou, curta, comédia, compartilhe e se inscreva no canal.